Letra Letra Oh, jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj O que você vê nos olhos do papai verifique os meninos Nenhuma surpresa não Jaimba It O, J, 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 Jaimba It O, J, 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 Jaimba It O, J, 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 Jaimba It O, J, 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 Jaimba It O, J, 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 Jaimba It Faça-me, faça-se Diga-me o que você vê em mim também Faça-me, faça você Eu não estou reclamando no bit Esbreva uma amante Que nunca soube que ela Jaimba It Engreme a perseguição Chame o suor você mergulha os pés O, cama de graça O, J, 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 Jaimba It O, J, 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 Jaimba It O, J, 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 Jaimba It J, 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 J Eu acho que...